Mais 30 dias, estamos em estado de emergência É pra ficar em casa, disse sua excelência Presidente da República, Felipe Jacinto News Ficar em casa não é problema, te passei nem pro cuche Se não te nafa, não jala, nem um batu Nem te acupar, não gabe, nem um sacudum E ampunga, chuca, mafuta, na ufa O TCL, Tibu, que vim, Gabi, Copacufa Porra, já não aguento mais com essa cena Quero trabalhar, eu vou furar a quarentena Professores em casa, fim do mês, entra a mora Alunos em frente, até vem assistindo telescola Imagina aqueles que não tem televisão e energia O povo que foi esquecido muito antes dessa pandemia Já pararam pra pensar naquele aluno cego É pra ficar em casa, imagina os que não tem dedo Mas com esses 30 dias, já não dá pra viver Não tenho de comer, desse jeito vou morrer Não por essa pandemia, é mesmo pela fome Não tenho de comer, desse jeito vou morrer Primeiro matamos 7 dias, depois 30 dias Agora mais 30 dias, estado de emergência foi prorogado Tu sabias? Aperta o sinto, meu mano Quer passar? Já não dá animar o ser moçabricano Artistas que viviam de espetáculos tão corruca Mas por que que o Ministério da Cultura não ajuda? Pastores que viviam de Tino Naio e Pereca Também estão uma Ning Foxy, mas bem Foxy com essa merda Estou a pedir apoio de algumas capulanas, máquina Eu quero ser alfaiate pra fazer e vender máscara Preciso comprar comida, senão é Angel Boy, vai Morei com Corona Fome, não Corona Vírus, pai Nos hospitais agora já não tem demais outras doenças Tipo todas fugiram Corona, pinto e pico nessa Como é que tá sendo cooperado com pizza, não vim nem cabeça Também já tô farto dessa merda que me cria dor de cabeça Mas com esses 30 dias, já não dá pra viver Não tenho de comer, desse jeito vou morrer Não por essa pandemia, é mesmo pela fome Não tenho de comer, desse jeito vou morrer